11 horas e 52 minutos, já de volta ao vivo dos estúdios da TV em Tempo com o programa agora, o programa da sua comunidade. Vamos voltar a falar ao vivo com a Márcia Lasmar, que hoje não está no estúdio, mas por uma causa muito boa, está lá no iShop em São José, aproveitando tudo, tudo da Black Friday, tudo. Não é isso, diretor Ivan Nascimento, está aproveitando tudo por lá. Será que ela já encontrou a minha camisa do Palmeiras? Eu acho que não, né? Eu acho que não, pelo um bom motivo. Se ela procurar uma do Santos, ela vai achar, mas do Palmeiras não tem, porque a galera está confiante na vitória. Marcinha, ao vivo é com você, hein? A mamãe do Noel do iShop em São José, gostei de ver. Voltamos aqui do iShop em São José Amaral Augusto, onde tudo está de promoção. Hoje é Black Friday aqui no iShop, e você que mora aqui nas Redondezas, aqui da Zona Leste, não pode deixar de compartilhar aparecer a esse super show de promoções, que é o Black Friday, aqui no iShop, que fica pertinho do T5. Então, pode pegar seu ônibus, você que mora aqui na Zona Leste, qualquer um dos bairros da Zona Leste, pega o ônibus, fica no T5 e vem pra cá. Se você tem carro, tem moto, não se preocupe, porque tem um super show de vagas de estacionamento, que mais parece dia de Black Friday também, viu? E olha só, o Black Friday é hoje e amanhã. Então, hoje o shopping fica até às 9 horas da noite, pra dar tempo de você vir pra cá e comprar todos os produtos que estão em promoção. São 64 lojas com promoções aí a perder de vista. E eu tô aqui do lado do gerente da Hansons, que também tem promoção, né, Eliel? É isso mesmo. Bom dia, né? Bom dia. Eu queria passar aqui algumas ofertas da nossa loja. Olha só, rapidinho. Eu pedi pra ele separar essas ofertas, porque a gente precisa ficar atento aos preços. Se é Black Friday, tem que ser preço de Black Friday. Vai lá, pode dizer. Com certeza. Se você viesse ontem aqui na nossa loja comprar uma cama box Pellmax acoplada, tamanho Queen, que é aquela maior, de 1,60m por 2m, você pagaria 1.299. Mas hoje, na Black Friday, você vai pagar apenas 829 e passaram em 10 vezes sem juros. 300 reais de diferença, é isso, Eliel? É isso mesmo. Só na Hanson você encontra ofertas como essa. Eu queria também aproveitar e falar aqui de um televisor de 32 polegadas, televisor da SEMP e Smart, que estava de 999 e hoje, na Black Friday, por apenas 899. Isso quer dizer, são diferenças de preços, viu, Amaral? De Black Friday mesmo. Todo shopping, todo iShopper está com descontos de até 70%. Sabe o que é isso? Descontos de até 70% só aqui no iShopper em São José? Tem mais alguma promoção aí, Eliel? Tenho sim. Tenho pra quem quer um telefone, esperou o ano todinho pra comprar um smartphone. Vem na Hanson, tem o LG Prime com TV digital, que estava por 629, você vai pagar apenas 549 ou em 12 parcelas sem juros de 45,75. Olha só que show de bola! Tudo isso você encontra aqui. Obrigada, viu, Eliel? E olha só, gente, não tem desculpa pra não dar presente de Natal. Você pode vir hoje e amanhã aqui no iShopper. São 64 lojas. Tem lojas de todos os presentes, pra todos os gostos. Tem tênis, tem material esportivo, mochila, tem lingerie, biquíni, aqueles famosos bóris que a mulherada adora. Tem bijuteria, tudo isso, olha, de ródio, que está na moda agora, bijuteria de ródio. Ou seja, tudo você encontra pra agradar todo mundo da sua casa, agradar todo mundo da sua família. Então é Black Friday aqui no iShopper em São José, com descontos de até 70%, você não pode perder. Então são dois dias de Black Friday, viu, minha gente? E a expectativa de público aqui são 25 mil pessoas. Dá um oizinho aí. Oi, pessoal! Olha aí, vem comprar aqui no iShopper porque você vai poder comprar os seus presentes de família aí, das crianças, da família. E vai poder trocar aquele televisor, vai poder trocar a cama, vai poder fazer aquele super show de bola que só o 13º salário e o iShopper pode proporcionar pra você. Vem pra cá, Amaral. Eu vou ficando por aqui porque eu vou dar uma olhada aqui, viu, nas promoções, que eu não sou besta nem nada. Não trouxe minha carteira pra não cair em tentação, mas vou dar uma olhadinha porque eu posso voltar amanhã. Porque amanhã o shopping vai abrir 9 da manhã e vai fechar às 9 da noite. Hoje também o shopping fecha às 9 da noite, hein? Perde tempo não. Vem pra cá, Black Friday, o iShopper, 27 e 28 de novembro. As ofertas mais esperadas do ano, você encontra aqui. Amaral, volto contigo. Beijo, tô com saudade. E aí, corre pra cá, Marcinha. Obrigado pelas suas informações aí pra todos os consumidores que estão indo às compras ali na Zona Leste. Aproveite o iShopper em São José, deve estar lotado por lá. Ô, diretor, as imagens são do Anderson Tavares? Notei que ele ficou interessado nos manequins, né? Eu notei. Ele dá uma filmada assim, eu acho que ele tá meio travesso hoje. Sossega, Anderson Tavares. Obrigado, Marcinha. Com as informações direto do iShopper em São José, você que tá na Zona Leste pode, é claro, aproveitar. 11h57, a gente muda de assunto pra trazer destaque da ronda policial do programa da comunidade. O que você vai acompanhar agora na tela do programa da comunidade são informações que mostram um assalto que deu errado. É mais uma tentativa de assalto que foi na Zona Sul da capital que não deu certo, graças a Deus. Coloca as imagens na tela, diretor Ivan Nascimento, pra eu contar essa história pra quem tá acompanhando a gente. São imagens de câmeras de segurança do Mercadinho Fortaleza, que mostram o momento de uma ação criminosa, onde três homens, três bandidos tentaram fazer um assalto a este mercadinho, só que não contavam que do lado de dentro do estabelecimento comercial havia um cliente e esse cliente estava armado. Olha a violência, olha a violência com a qual esses homens estão agindo. Volta, volta essa imagem aí. Porque isso, quando a gente fala aqui da ação de grupos armados, da ação de assaltantes covardes, e muitas vezes a gente fica indignado, não é por menos. É pela covardia com a qual essas pessoas agem. Agem com um cidadão de bem, com pessoas que muitas vezes estão ali realizando suas tarefas do dia a dia e se veem abordadas por criminosos dessa maneira. Olha aí. Primeiro joga o cliente no chão, empurra, vai pro chão. O outro saca daqui uma espingarda e dá um chute na costela do cliente pra ele se virar ali, se virar de costas. Só que eles não imaginavam que dentro desse mercadinho havia um cliente que estava armado. E aí foi que tudo deu errado para os covardes. Olha a covardia com a qual ele age, né? Tá ali com uma espingarda na mão, se acha o super-homem, tá ali ameaçando todo mundo, só que no momento da saída, pensando que tudo ia dar certo, mas deu muito errado. Muito errado, porque um desses bandidos aqui levou um tiro no olho e outro no tórax. Ele foi identificado como o Messias da Silva Moraes de 21 anos, foi morto no local. Um outro foi ferido, levado para uma unidade de saúde e apenas um conseguiu fugir. Mas tá fugindo e vai ser logo preso, porque o que tá na unidade de saúde certamente vai ser interrogado pela polícia e vai dar o paradeiro dele. Eles tentavam roubar o mercadinho, como a gente falou, utilizando uma motocicleta, tinha apoio do lado de fora, estavam armados com um revólver e também com essa espingarda, acostumados a tocar o terror, a fazer isso que você tá observando aí nas imagens, jogar as pessoas no chão, apontar a arma pra pessoa, chutar na costela da pessoa, que foi isso que ele fez, só que um deles se deu muito mal, porque havia um cliente que estava armado, reagiu à ação e acabou matando um e deixando o outro ferido. Destaque de polícia que a gente traz direto da Zona Sul de Manaus. São 11 horas e 59 minutos, vamos trazer agora outras informações direto de Parintins. É isso, diretor? Vamos trazer informações de Parintins, o que vem pela frente? Podemos trazer então sobre a apreensão de drogas, não é isso? Vamos falar sobre a apreensão de drogas por meio da Secretaria Executiva Adjunta de Operações, que apreendeu ontem à noite 282 quilos de cocaína. Olha, a droga estava escondida em uma lancha no município de Manacapuru e, claro, vinha pra Manaus. As quatro pessoas acabaram presas em flagrante. Olha a quantidade de entorpecente que estava vindo para a capital pela Rota Solimões. Isso é droga que entra pela fronteira da Colômbia, ali em Tabatinga, e vinha em uma lancha rapidamente, passando por Manacapuru. Agora é o seguinte, olha. Isso aqui é importante a gente falar, porque a Secretaria Executiva de Inteligência, ela age por meio de informações. Então já havia informação lá de Tabatinga de que esse carregamento passaria aqui por Manacapuru para entrar logo depois na capital, por meio da rodovia M070. Só que a carga foi interceptada e é mais uma grande apreensão que fica a carga das Forças de Segurança, da SSP, da Secretaria Adjunta de Operações e também da Secretaria de Inteligência, que tira quase 300 quilos de cocaína pura de circulação. Outras informações você vai ter logo mais às 6h20 no Jornal em Tempo. Pausa rapidinho na Ronda Policial, 12 horas, um minutinho. Boa tarde para você, que acompanha neste momento mais um recado da Márcia Lasmar. Amaral, deixa comigo, eu quero dar um recado para você que está aí do outro lado. Chega de sacrifícios para acabar com a gordura localizada. Nesse verão, entre em forma com o Imecap Redutor de Medidas. Veja o depoimento da ex-BBB, Ana Madeira. Oi, gente. Vocês sabem que eu emagreci mais de 20 quilos. E como toda mulher sempre tem aquela gordurinha localizada, que não sai por nada desse mundo. Eu uso o Imecap Redutor de Medidas. Eu passo o creme nas pernas, no bumbum e na barriga e também tomo as cápsulas. Então aqui fica o meu segredinho, o Imecap Redutor de Medidas. Beijos, tchau! Viu só? O Imecap Redutor de Medidas é um tratamento completo para a redução da gordura abdominal e dos quadris. Imecap Redutor de Medidas é indicado para homens e mulheres e combina creme e cápsulas. O creme atinge as camadas mais profundas da pele, eliminando a gordura localizada. Já as cápsulas agem de dentro para fora, acelerando o metabolismo e destruindo as gorduras mais profundas. Gordura localizada tem solução com o Imecap Redutor de Medidas. Imecap Redutor de Medidas está à venda em todas as farmácias do Brasil, mas a preços promocionais, nas drogarias Angélica e Farmabem. E você já sabe, hein? Não troque de produto, troque de farmácia. Amaral, é com você! 12h02, retomando a ronda policial do programa da comunidade, vamos falar sobre a Operação Alcaté, que é deflagrada hoje de manhã pela Polícia Federal, em parceria com a Secretaria de Segurança Pública do Amazonas, para tirar de circulação um grupo de extermínio, no qual fazem parte policiais militares aqui do Estado. Quem vai trazer os detalhes para a gente na tela, que acompanhou tudo hoje pela manhã, o repórter Danilo Alves, atualizando as informações para a gente, 12h03. Danilo! Então, a Operação Alcaté foi coordenada pela Secretaria de Segurança Pública. Participaram 130 policiais, sendo 24 do Grupo Fera, 17 oficiais da PM, além de policiais federais. As investigações começaram logo após a chacina, que deixou 38 pessoas mortas em um final de semana. Os trabalhos foram realizados pela Corregedoria da Segurança Pública. Foi identificado um grupo de extermínio composto por policiais militares. Ao todo, 15 pessoas foram presas, entre elas 12 PMs e outras 3 pessoas. No total, estão sendo investigados pelo Grupo Fera, 12 homicídios e 10 tentativas de homicídios, todos ocorridos naquele final de semana sangrento. Os mandados são de prisão temporária, válidos por 30 dias. Há também 16 mandados de busca e apreensão, todos expedidos pelo Dr. Mauro Antony, da terceira vara do Tribunal do Júri. Logo mais, às 11 horas da manhã, haverá uma coletiva de imprensa. A única informação que nós sabemos é que há 11 policiais, soldados e um tenente. Todos já se encontram aqui na Polícia Federal, serão movidos e, em seguida, serão encaminhados ao Batalhão da Polícia Militar. Eu volto com você no estúdio. Obrigado, Danilo. O fim de semana sangrento do qual falou o Danilo Alves é aquele fim de semana do dia 17 de julho ao dia 19, quando 34 pessoas foram assassinadas aqui na capital. E boa parte desses crimes, desses homicídios, é de responsabilidade deste grupo de extermínio que envolve praças, pelo menos 11 policiais militares e também um oficial, um tenente. Os mandados de prisão também envolvem outras três pessoas e, neste momento, é realizada uma coletiva de imprensa. É o momento em que a Secretaria de Segurança Pública apresenta os resultados desta operação que traz para a sociedade uma resposta efetiva da participação de policiais militares em um grupo de extermínio. Você imagina as pessoas que deveriam trabalhar para trazer sensação de segurança para combater a criminalidade envolvidas, infelizmente, em um grupo de extermínio, em um grupo montado com o intuito de tirar a vida de outras pessoas. Não interessa. Essas pessoas estão ligadas ao crime. Elas têm que ser levadas à justiça. Elas precisam ser julgadas e depois condenadas. O grupo de extermínio não faz isso. O que ele faz ali é uma execução sumária, um julgamento sumário. Esse grupo automaticamente julga e executa a pena que esse grupo executa e a pena de morte. Foi isso que aconteceu entre os dias 17 e 19 de julho, manchando de sangue a cidade de Manaus. Mas agora a Secretaria de Segurança Pública, que coordenou essa operação, contou com o apoio da Polícia Federal, traz uma resposta efetiva para a sociedade com relação a crimes brutais que estavam até então sem nenhuma explicação, mas a explicação está dada. Existia, portanto, um grupo de extermínio comandado dentro da Polícia Militar, com a participação de um oficial e outros 11 praças. São 12 horas e 6 minutos. Nesse momento, o repórter Danilo Alves está no meio da coletiva de imprensa. A coletiva segue na sede da Polícia Federal. Nós vamos tentar falar com ele já já pelo telefone, ao vivo, para ter outros detalhes do que está sendo apresentado na coletiva de imprensa. Já está a linha do programa da comunidade. Repórter Danilo Alves, boa tarde para você. Quais são as últimas informações direto da coletiva de imprensa? Boa tarde, Amaral. Boa tarde, você que assiste aí ao programa da comunidade. Olha, são informações perturbadoras, viu? Informações aí relacionadas à Polícia Militar. Como você falou, foram 15 prisos, sendo eles 12 PMs, 11 são parte dos oficiais e soldados e um tenente da Polícia Militar. Os outros, ou seja, as outras três pessoas também têm associação. Esse grupo, Amaral, ele trabalhava da seguinte forma. Ele realmente era um grupo de termínio, mas eles trabalhavam de formas diferenciadas, formas separadamente. O maior grupo tinha sete policiais militares diferentes, diferentes ciclões, diferentes companhias interativas, que atuavam principalmente nas áreas do Aleixo e do Adrianópolis. O que eles faziam? Em relação a, já antes desse final de semana, eles já realizavam essas mortes, já realizavam esses homicídios, e também alguns já estavam na corrigidoria, passaram pela corrigidoria da Polícia Militar, em relação a outros tipos de comportamento, mas os homicídios eles realizavam por três motivos. Por conta aí de acesso de contas com o próprio tráfico, em relação a roubar armas, roubar drogas, os próprios narcotraficantes, e repassar para outros traficantes que eram aliados a eles, e também simplesmente por diversão. Em relação a, não gostava de um bandido, ou um bandido, ele era inimigo, né, da própria companhia, eles matavam simplesmente por diversão, e aí o que acontecia? Eles jogavam o corpo em outro comando, outro patrulhamento, aí para não ser disfarçado, e acabavam dando a desculpa, que era por conta aí da função de policial militar. Bom, aqui hoje está tendo a coletiva, né, são todos juntos, tanto a Segurança Pública, a Secretaria, a Corregedoria aqui da Segurança também, a Polícia Militar, o Comando Geral, o Comandante de Frota, e também o Ministério Público do Estado, o Dr. Fábio Monteiro também conversou um pouco com a gente, em relação aí a todas essas prisões. Ao todo, foram sempre os policiais, e de diversos tipos de áreas, tanto do FERA, quanto da Polícia Civil também, para tentar combater essa situação. Uma outra informação também interessante, em relação àquele final de semana sangrento, Amaral, onde 34 pessoas foram assassinadas, além, claro, de outros atentados, desses homicídios que aconteceram nesse fatídico dia. Eles contaram que, nesse dia, esses grupos, esses 12 policiais, participaram efetivamente de oito homicídios. Então, ao todo, eles são acusados de 22 casos, sendo 10 homicídios e 12 tentativas, mas só nesse final de semana, foram oito homicídios que eles participaram. E já tem contundentes aí, os policiais, a secretaria tem que saber contundentes que eles realmente participaram dessas ações, desses homicídios. E, por conta dessas, a família do Norte, a facção criminosa, se aproveitou dessa situação para realizar mais homicídios, como o que aconteceu, que foi repassado para a gente, lá na Operação Lá Muralha, da Polícia Militar, na última sexta-feira. Bom, Danilo, eu queria ainda que você trouxesse para a gente uma informação que foi ventilada aí, junto aos jornalistas e também às forças de segurança, da prisão de um dos braços direito do traficante João Branco. Ele foi preso na Venezuela. Você ouviu falar sobre isso aí? Isso mesmo. A DGP, né, eles saíram daqui cedo em um helicóptero seguindo lá para a Venezuela. A gente estava tentando apurar aqui em relação à prisão do próprio João Branco, né, que é um dos fundadores da Família do Norte, mas a informação não foi confirmada. A única informação que teve que foi confirmada foi que um dos braços direito, um dos... um dos... um dos... um dos partas dele foi preso e estava sendo trazido aqui para a Polícia Federal. Mas, até agora, eles ainda não chegaram, ainda nem... nenhum do superintendente, Marcelo Vizente, também não... ainda não sabe dessa situação. Provavelmente, aí lá pela tarde, ele deve estar chegando por aqui, mas ainda não se sabe que nada não, Marcelo. Muito bem. Obrigado, Danilo Alves, pelas informações ao vivo, direto da coletiva de imprensa, que traz para a gente o resultado de mais uma operação que elucida casos de homicídio e, principalmente, tira de circulação um grupo de extermínio que estava estruturado dentro da Polícia Militar. E que, como disse o Danilo, e segundo nos revelou as investigações da SSP, as investigações que chegaram até essas pessoas tinham ligação direta com o tráfico de drogas. Um grande absurdo, né? Pessoas que, inclusive, matavam por diversão. Entenda o tamanho desse absurdo. São 12 horas e 11 minutos que vem pela frente aí, diretor Ivan Nascimento. Muito bem. Já, já depois do intervalo, olha, eu vou trazer informações sobre a prisão de um estelionatário que aplicava o golpe da casa própria. Vale a pena ficar atento porque a história dele é a seguinte. Ele se aproveitava de pessoas vulneráveis que tinham um sonho de ter uma casa, se passava por vendedor de plano de saúde, se aproximava dessas pessoas e tirava muito dinheiro delas. 12 e 12, Destaque de Polícia. Já, já depois do intervalo no Agora, o programa da sua comunidade que volta já, já. Transcrição e Legendas Pedro Negri Legenda por Sônia Ruberti